Já começou God Eu vou meter a legenda Que good é essa? Que good é essa? Já começou God A gente vai ver aqui agora Nesse vídeo Simplesmente um dia De vlog Barra rotina Na vida de um jogador da NBA Que jogou contra O LeBron James O McCann aí Que é um novato Do Filadélfia Jogou contra o LeBron E o Brony E ele fez aí Um dia Na rotina dele E é isso Que a gente vai assistir agora Vambora O que ele tá jogando bem Não é? O que ele tá jogando bem O que você acha? Hum... Sim... 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 O Ginásio não tá cheio Legal não Pior que ele fez o carreraio dele Esses dias Não foi contra o Lakers Foi? 37 Geladeirinha O cara tá falando no telefone Aí não dá pra gente entender nada Pior que ele é Tik Tok aí Legal né Esse moleque ele vai gravar bastante vlog hein Pro nó pro bem da nossa live Não, ele é jogador do Filadélfia Sim, sim Novato do Filadélfia É aquele influência Que faz dancinhas pra caralho Ó, ó, ó Vai pegar o legado do Tibulli? Vai Pior que vai pegar o legado do Tibulli Pior que ele parece muito carismático Né mano E pô E se ele juntar isso A ser bom jogador Ele errou Ele errou Ele errou Não, ele errou Valeu, Faye Valeu, Feli Muito obrigado pelo comentário, mano E vai pedir a camisa dos caras Isso é muito pica E calma de tudo GTA Pô, paizão Pô, paizão Compre um gimbal, paizão Vai desmaiar a galera da live Ele é de Duke? Eu acho que sim Caralho, essa aí já é pra guardar, hein? Pô, essa bermuda aí É, metade de cima tá maneiro Moleque, essa jaquetinha As Olimpíadas Brasil, né? Livro não, livro eu tô fã Calma, Gabriel 1.01 To the 365th power Is 37 Point something percent, right? That means you can get 1% better each day That means you'll be 37% better By the end of the year But if you go 1% down each day 0.99 To the 365th power That means You become like 0.03 Which means You just go down him So either you go up Or down But you get 1% better And it's just building Small habits Each and every day Whether it's Eating cleaner food Going to the gym A little more Valeu, amigão Valeu pelo segundo mês Tô tentando prestar atenção No que ele tá falando Construir hábito todos os dias É o que eu tô precisando É o que eu tô precisando Ah, ele que jaqueta foda Eu não sei o que eu ia dizer O que você disse? Eu disse que eu não sei O que você disse? Eu não sei Tô com essa ideia Do que ele acabou de dizer Eu vou pegar o que ele acabou de dizer Eu gosto dessa dinâmica Do editor Do editor Do editor Do cara que tá gravando Participar Compre um gimbal Ô, paizão Câmera trem pra caralho É porque ele tá sem gimbal Tá na mão, né? Pode é isso aí É o tempo ocioso Até o jogo Não pode fazer porra nenhum Você vê que ele pode, né? Acho que dá pra ele andar Como civil ainda? Não dá Dá, dá Acho que dá Acho que dá Cara, esse moleque Ele tem potencial Pra chamar atenção Com as roupas, hein? Qual foi o jogador mais louco? KD 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 e o David Baker O que é o Harden? O que é o Harden? Eu não conheci ele Oh, sim O que é O que é O night, né? O night, o clippers play O night, o clippers play O clippers play O clippers Ele jogou bem Esse jogo Ele tem 92 pontos 92 de 3 pontos No 2K Alcaçuz A mãe dele Comida japonês? Não, tacos, frango Caralho, falando em tacos, mano Porra Esses dias aqui com a Gabriela Compramos ali Um rodíziozinho moral De comida mexicana Aí eu descobri Que ela não gosta Aí ela meteu aquela Não, é porque você queria Aí eu Ah, não, de boa Pede aí Tipo assim Ela comeu um burrito Ela comeu um burrito de queijo Era pra ser a red flag, né? Quando eu falei Qual burrito você quer? Ela falou queijo Eu falei Hum, tem parada Já era pra eu ter pensado, né? Tem parada errada aí Não, eu tive que comer Tranquilo Pior que ela faz um guacamole bom, velho É igual que a mole o nome daquela cozinha, né? Gabriela, você fez? Acho que é, né? Que a gente comeu com o Nath Aquele dia que a gente discutiu Mas depois ficou tudo bem A gente comeu bem A gente comeu com o Nath 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 Eu acho que é Eu acho que eu Eu quero deixar vocês Saberem O seu tempo Não pode ser agora Mas continue Ser consistente Porque o seu tempo Tem que chegar A gente comeu E nunca Digo Digo A oportunidade Não vai vir Be ready Stay ready Esteja pronto. Tá aí! Cara, mas pra um jogador, cara, ele precisa manter essa mente infinitamente, mano. Pô, deve ser muito foda, deve ser muito difícil, mano. Ainda mais pra um novato, mano. Entre grandes aspas, a sorte dele é que tá faltando todo mundo nesse time do Philadelphia, né? É a sorte dele. É a sorte dele. Ele é criador de conteúdo, tá aí. Tranquilo, tem muita coisa. Essa música é boa pra caralho. Tranquilo. Caralho, ele acha que ele tava arranhando em português, mano. Ai, ai, ai. Ah, bom dia, todo mundo. É um novo dia. Nós nos acordamos. Nós estamos orgulhosos. Um... Nate's chocando no ar. Nós vamos ter um bom dia hoje. Eu não sei se vocês já viram, tipo, o alo-gym, alo-recovery-spot que eles têm em L.A. Onde todos, tipo, os cooles pessoas, os cooles influencers vão. Nate tá ansioso de ir, também. Eu acho que ele vai encontrar sua esposa futura aí. Nós vamos lá depois. Um... 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 Fez questão de jogar por cima de todos os Nachos e estragar a minha experiência. Alô! México! Vamos mudar a experiência de comer aí o Nacho? É! Vamos fazer uma feijoada sem os caroços de feijão também? O que tu acha do cachorro quente sem a salsicha? É! Acho que vai ser legal. Beleza! Caralho! Ele não precisava fazer isso. Puta! Não vai valer a pena. Nossa! Não vai valer a pena. Terminou! Vamos esquecer que esse momento aconteceu? Vou ligar pra ela. Oi, amor! Tô com saudade! Eu quero assim é com você hoje. Cara, eu sei que posso falar ali. Pode ser sugranando, pode ser sugranando. Não, mas tu sabe que é um personagem, amor. Não, mas não é! Mas não é molhando! Eu não quero jogar! Mas Gabriela! Aí jogou, estragou tudo e foi pra geladeira! Estragou tudo, Gabriela! Os mexicanos... Amor, eu estraguei tudo. Peço perdão. Galera! Eu estava errado! Eu estava errado! Azedou! 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 Melhor ter paz do que ter razão, né? Vambora! Ouça o Tag. Fui garoto! Pô, esse vídeo aqui dava pra ser mais curto, hein? Não dava, não? Eu pensei que era em Toronto? É. Eu pensei que era em Toronto? É. Eu estava pensando... Você deveria só manter o clipe todo. Não. Nós não queremos isso. Ninguém está tentando ouvir. Esse é meu canal de YouTube, certo? É chamado Jeremy Cain. Não... Nate Tai. Oh, desculpa. Mas eu acho que ele vai... Não. Não está ruim pra caralho, não. Mas dava pra ser mais curto. Eu acho que ele vai mostrar um pouco mais debaixo do... Eu acho. Vamos acompanhar cenas dos próximos capítulos. Eu quero ver ele perturbando o Embiid. Ele deu uma carteira... É! Mac quem? Mac quem? Você pode enganar o Franklin. Pode enganar o Victor. Pode enganar o Marcelo. Pode enganar o Rodrigo Cabral. Pode enganar o Matheus. Pode enganar o Art Simões. Você só não pode me enganar. Por que? Não, eu vou dar uma treinada porque eu vou jogar hoje. Como assim jogar? É, eu jogo no Sixers. Ô, paisão! Ei! Não tem mais bobo no futebol. Não tem mais bobo. Tem mais bobo no futebol. Ó, ó, ó. Presta atenção. Presta atenção aqui, ó. Ó como vai. Olha como vai, ó. Olha como vai, ó. Presta atenção. Jogamos hoje a noite, então. Jogamos hoje a noite, então. Oh, meu Deus! Espera, você conhece um gem? Sim! Você conhece um gem? Um gem? Sim, eu fui para a Sicilia. Ah, sim. Sim, eu fui apenas com eles. Claro, mas... É o mesmo caminho? Quer ir ao mesmo caminho? Oh, sim. Qual a gente vai para a sua vez aqui? Um milagre. Um milagre. É, de volta. Ah, eu vou fazer um milagre. A gente vai para a sua vez. Vou fazer. Eu vou colocar esse uma. Eles estão 他 gente está cozinhando, mas. Eu não tenho que verão. Não, não tem que verão. Como... Como... Tem. Um milagre. Eu vou colocar esse. Vamos tentar. Oh, é. Ah. É gelo? É gelo? Não, não. É um milagre. Porra, entrar no gelo. O Lebron que gosta dessas folhas. O Lebron é viciado nesse bagulho do corpo. Por isso que ele joga pra caralho. Por isso que o maluco é interminável. O Lebron é viciado nesse bagulho do corpo. O Lebron é viciado nesse bagulho do corpo. O Lebron é viciado nesse bagulho do corpo. Ele está dizendo que ele tem uma namorada que ainda está em Duke. Na universidade, onde ele jogava. A legenda agora deu uma trollada. Namorando à distância. Como você se sente? Eu me senti ótimo. Ele não vai ficar tão legal, não. Ele pode dar rolê, né? O Milgrim! Ator, ator. Ator pago. Cara, esse moleque é um novato, cara. Então ele, obviamente, é pouco conhecido, tá ligado? Por isso que ele está andando assim. Ele é um novato do... É esse moleque aqui, rapaziada. Vocês chegaram no vídeo agora. É esse moleque aqui, Jared McCain. Foi a escolha 16 do último draft. Ele fez 34 pontos no Cleveland, 23 no Knicks, 27 no Charlotte e 18 pontos no Lake. A gente está vendo esse dia aqui, que ele jogou contra o Lakers. É esse vídeo que ele está fazendo. Ele está fazendo o vlog desse dia. Esse moleque está começando a jogar bem, né? 18 pontos de média aí nesse mês já. Ele tem investimento então. Eu já falei. Esse moleque, ele tem... Ele tem potencial para ser um moleque, assim, de... De salsa. É isso que eu quero ver, ó. É isso que eu quero ver. Tem potencial para você, oательно diz, caramelo principais é muito bom? É caramelo. Caramelo. Trai muito triste. É caramelo. 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 Eu vou tentar outro. É apenas algo que você te comentes quando tornecos eunde alto. É claro. Des sweater a chocolate e eu amo chocolate. Espaqueça um chocolate. É super bom? Uma boa. lista de esforço dentro. Ele é 140 calories. Que flavor foi aquele? Chocolate e pouquinho não. É o Kuzma? Olha, ele nem se aguenta! Não, mostrou sim, foi Louis Vuitton, tá? Não! ...por onde eu vou me mudar de forma... ...por que eu vou me mudar de forma? Não, não. Não! Não! Quando eu tiver mais espaço no meu escritório, na casa... ...por onde eu vou me mudar com a minha gatinha... ...e vou dançar em lá! ...e o Valdo! ...e o Valdo! ...e o Valdo! Ele jogou bem esse jogo, né? ...mas, que aí deu! ... 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 Eles estão indo de volta e de volta, eles têm 16 pontos. Me lembra de Ron e Curry. Oh, Bruna. Não, ele estava do lado ali, só que eu acho que tinha outro cara que não estava nesse par. Aí ele meio que foi para mais longe, aparentemente. O que parece, né? Valeu, cara. D2 comentários para o líder, man. Shout-out a Jason McCain. Need to get the duo back together, man. RIP, mas ele glazin'. Ele glazin', bro. Ele glazin'. RIP, mas ele glazin'. Ele é sobre o Zoologato naquele jersy. Ele é um de verdadeiro. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não acredito que eu entendi o que eu entendi Cara, ele precisa mudar esse câmera Eu não vou conseguir ver um segundo vídeo com esse cara gravando E comprar um gimbal Rujante É só gravar de longe, paizão Porra, o cara tá igual o Profissão Repórter Gravar de longe os caras conversando, porra Caralho, e compra um microfone Aqueles que todo mundo leva a bolinha, botou aqui Todo mundo microfonado Porra Tá achando que é a busca de Blair Caralho, que referência Cabelo do meu negro ali Caralho, na wave firme Ele conseguiu a camisa Porra, mas aí ele tá certo, porra Tu tá criticando, meu cria Tipo assim, ele tá pegando a camisa De todos os primeiros jogos que ele jogou contra os caras, mano Caralho, vai ser uma coleção muito foda Mesmo que não seja a camisa que o cara jogou no jogo ali Vai lá e, porra, arruma uma camisa que o cara vai fotografar aqui, porra Os caras... Mesmo se ele for jogar mais vezes contra os caras É o primeiro jogo, porra Coleção foda pra caralho De valor inestimável O foda é ele escolher a camisa, né? Cara, ele botou a hashtag na camisa O velho, ele chama outro pico Já sabia o que você ia pedir O pai dele, eu acho Ele defendeu o Lebron É, quando ele nos notou? É que são os pais que estão lá? Caralho, muito foda Caralho, agora tenho vontade de chorar Oficial Muito maneiro Do nada, do nada, acabou o vídeo do nada Porra, mané Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau